No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus que o Espírito do Altíssimo ache você, amiga e amigo ouvinte, agora, neste momento. Ele encontra em você o veículo, o vaso, a ferramenta para descer e fazer de você um instrumento da sua vontade. Aleluia! Que Deus abençoe você, amiga e amigo ouvinte, em nome do Senhor Jesus. E quem crê e recebe isso agora, diga amém e graças a Deus. Preste atenção. Por que que você quer o Espírito Santo? Você já se perguntou por que que você quer o Espírito Santo? Hein? Por que que vocês querem o Espírito Santo? Por que que você tem buscado o Espírito Santo? Por quê? Não, eu quero saber por quê. Eu quero o Espírito Santo por quê? A senhora quer por quê? Para ganhar almas. Também. Também. Você. Vida eterna, mais o quê? Salvação. Salvação, mais o quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quero ver se o Espírito Santo me ajuda a exprimir isso para vocês. você pode ser pobre, você pode ser uma pessoa ignorante, sem escolaridade, não ter tido pai, nem mãe, nem família, nem ninguém. Mas, se você é a última das criaturas, a pessoa mais pobre que existe na face da terra e recebe o Espírito Santo, você é a pessoa mais rica do que o mais rico na face da terra. Porque é o Criador dentro de você. Amém? Amém. Compreende o que eu estou falando? Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem o reino de Deus dentro de si. Porque quando a pessoa recebe Jesus, aceita Jesus, não significa a mesma coisa. Não significa a mesma coisa. A pessoa, ah, eu aceito Jesus como meu Salvador. Ah, tá bom, amém. Eu entrego a minha vida, aceito Jesus. Mas lá fora, no dia a dia, nos confrontos com o diabo, a pessoa não tem a mesma força. Ela conta com a sua própria força, com a sua própria força, com a sua própria sabedoria. É assim que acontece. Na prática, não deveria ser assim. Mas na prática é assim. Na igreja, tomo a minha vida, na igreja, tomo a minha vida, Jesus. Mas quando ela deixa a igreja e ela é desafiada, então ela apela para as suas forças. Ela não apela para Jesus. Mas quando a pessoa recebe o Espírito Santo, que é Jesus, o Espírito Santo é Jesus, em espírito. Quando você recebe o Espírito Santo, é Jesus que está dentro de você. Então, quando você tem o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, você é o mesmo, tanto na igreja, quanto lá fora, no trabalho, na rua, em qualquer lugar que você for. E se você estiver no deserto, você vai ser o mesmo. Porque o Espírito é o mesmo. Amém, pessoal? Compreende o que eu estou falando? Não existe nada mais glorioso, precioso, mais rico, mais importante do que a pessoa do Espírito Santo dentro de você. Não existe nada mais grandioso. Vale mais do que sua família, sua vida, sua profissão, sua escolaridade. Mais do que tudo que você possa imaginar. Não tem nada mais precioso, glorioso, do que uma pessoa com o Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. E se ela não tem o Espírito Santo, ela não é de Deus. Não é. Ah, mas eu creio em Jesus. Você crê em Jesus. Mas, para você ser de Jesus, você tem que ter o Espírito dele. Entendeu, pessoal? Você entendeu? Então, vale a pena você investir toda a sua vida. Vale a pena você renunciar à sua carne. Vale a pena você renunciar à sua vontade. Vale a pena você renunciar à sua vida para ter o Espírito Santo. Mas também, quando você o recebe, acabou. Você tem luz própria. Você passa a ter luz própria. Você não fica na dependência do pastor, do bispo, quem quer que seja. Da igreja, não. Você tem luz própria. Então, na hora da sua dor, na hora do problema, da dificuldade, você tem luz própria. A energia de Deus está dentro de você. Compreende o que eu estou falando? Você tem luz própria, como o sol. A maioria das pessoas são como a lua, digamos, a maioria dos crentes. São como a lua, que depende da luz do sol. Que depende de um conselho, depende de uma orientação, depende de uma oração. E vou dizer mais. Dentro das igrejas, inclusive da igreja universal, está sim de gente viciada, que teria que vir, domingo à tarde, ser liberto da religiosidade. São pessoas religiosas. Mas não tem nada de Jesus. Cada vez mais se afastam de Deus. Quanto mais religiosa é, mais afastada é de Deus. Que são os mornos. Que são as pessoas que não atam nem desatam. Só fazem ocupar lugar, espaço. Por quê? Porque são pessoas que acreditam em Jesus, mas não entregam a vida para Ele. Essa é a realidade. E não tem o Espírito Santo. E porque não entregam, não recebem. Você só recebe o Espírito de Deus quando você entrega tudo. Quando você entrega a sua vida. Você sacrifica toda a sua vida. Não é meia dúzia de reais, não. É a sua vida inteira, o seu futuro. O seu destino. Tudo você sacrifica por Ele. Ele se torna prioridade na sua vida. Mais importante do que a sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, seu neto, seu marido, sua esposa, seu noivo, sua noiva, sua vida profissional. Seu dinheiro. Mais importante do que tudo. Porque é o Espírito de Deus que Deus coloca à sua disposição. Mas Ele só vem quando você se entrega 100%. Essa é a condição. Você não precisa merecer. Você não precisa ser bonzinho. Você não precisa ser uma pessoa justinha. Nada disso. Você precisa dar a sua vida pra Ele. É assim que acontece a vinda do Espírito Santo. Entendeu? Sim ou não? Você tem que dar a sua vida. Você quer ser médico? Você tem que estudar. Seis anos na faculdade. Você tem que pagar o preço. Você tem que dar a sua vida. Você tem que mergulhar nos estudos. Não é assim? Não é diferente pra receber o Espírito Santo. Só que pra receber o Espírito Santo, você não precisa de faculdade, não precisa de nada. Você só precisa dar a sua vida. O que posso agora eu te entregar? A minha alma ceia em saber Eu tampouco tenho para te ofertar Você tem que dar a sua vida. Te darei Te darei Te darei Te darei, Jesus Minha vida, o meu ser Te darei Oh, tu que fazes a rosa se abrir Oh, tu que fazes a rosa se abrir O que devo eu te oferecer? O que devo eu te oferecer? O que devo eu te oferecer? Te darei Te darei Te darei Te darei Te darei, Jesus Minha vida, o meu ser Te darei Te darei Te darei Te darei Te darei Te darei, Jesus Minha vida, o meu ser Te darei 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 Agora que você e eu estamos sós no mesmo espírito, na mesma fé, o mesmo pensamento, e diante de um só Senhor, porque assim como Ele está aqui comigo, Ele está aí com você. Aleluia! E nesse instante, elevamos os pensamentos a Ele em oração. Vamos falar com Deus. Meu Pai, meu Deus e meu Rei, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença. Ainda que em nós não haja méritos, mas pela fé, pela confiança, convicção, certeza que há dentro de nós, sabemos que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos vê neste momento e nos ouve por conta dessa fé que o Senhor mesmo colocou em nós. Oh, meu Pai, Tu e somente Tu és grande. Tu e somente Tu és digno de toda honra, de toda glória, de toda majestade, de toda grandeza, de toda louvor, só o Senhor é nobre e mais ninguém e mais nada. Até entre os metais, existe aquele metal que é mais nobre, que é o ouro, mas o Senhor e somente o Senhor é nobre. O Senhor é o nobre dos nobres, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é glorioso, ainda que o Senhor habita no alto e santo lugar. O Senhor também habita com o contrito, o abatido, com o fervoroso, com o que te busca na sinceridade, mesmo que esteja cheio de falhas, faltas e pecados. Oh, meu Pai querido, Tu és o nosso Pai. Tu és a nossa riqueza, grandeza e glória. Oh, que maravilha! Saber que o Senhor é o nosso Pai. O Senhor nos gerou das Tuas entranhas, pelo Teu Espírito, para que pudéssemos, nesse instante, podermos falar contigo. E essa criatura, meu Pai, que ora comigo, talvez em prantos, não de tristeza, de agonia, de sofrimento e dor, não, mas em prantos de gozo, de alegria, por estar na Tua presença. Ah, meu Pai, meu Pai querido, nós vamos deixar uns momentos, neste momento, para que cada um faça a sua própria oração, cada um faça a sua própria, ou manifeste o seu louvor, a sua gratidão, para contigo, para que o Senhor venha sobre ela, sobre Ele. e, então, venha contemplar estes que têm esperado em Jerusalém, aguardado em Jerusalém, pessoal, o Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, minha amiga, meu amigo, agora é a sua vez. Glorifique. Não pensa nada. Não pensa nada. Ele sabe que você quer o Espírito Santo. Então, já que você está na presença dEle, dê a Ele o seu louvor, manifesta a sua gratidão, fale com Ele o que você tem dentro do peito, em forma de louvor e adoração. Graças a Deus. Graças a Deus. Senhor Jesus Senhor Jesus Diante de Ti estou Onde o meu ser Inunda meu coração Eu quero ter A salvação Eu não sabia Que precisava Tanto de Ti Oh meu Senhor Até que um dia Veio a dor Na minha vida Então clamei Em meio às lágrimas Não posso mais viver assim Eu quero estar Sempre contigo No Teu abrigo Oh aleluia 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 Eu cantarei Em Teu louvor Oh aleluia 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 Tu és o meu Salvador Senhor Jesus Senhor Jesus Diante de Ti estou Hoje o meu ser Hoje o meu ser Que precisava Que precisava Tanto de Ti Oh meu Senhor Até que um dia Veio a dor Veio a dor Na minha vida Então clamei Então clamei Em meio às lágrimas Não posso mais viver assim Eu quero estar Sempre contigo No Teu abrigo Oh aleluia Aleluia Eu cantarei Em Teu louvor Oh aleluia Aleluia Tu és o meu Salvador Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Amém. Graças a Deus, receba amiga e amigo ouvinte, o Espírito Santo, receba o Espírito que o Senhor Jesus lhe concede agora. Você tem obedecido? Então você merece. Por conta da sua obediência, você então recebe o Espírito Santo. Independentemente de você sentir ou não sentir, Ele desce sobre você. E então, assim como os céus manifestam a glória de Deus, você agora manifesta a glória de Deus. Por conta de ter o Espírito de Deus, inspirando e fazendo você orar de acordo com a vontade dEle. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, recebam todos o Espírito do Deus Altíssimo, aí onde você está. Graças a Deus. 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 Mas ele quer abençoar aquelas pessoas que o buscam. Quem não busca, quem o despreza, também será desprezado. A gente não tem paciência com aquelas pessoas que não querem nada com Deus, não é verdade? Assim também é o Senhor. O que ele pode fazer se a pessoa o rejeita? Mas aquelas que o buscam, essas são contempladas com as suas bênçãos, especialmente com o seu espírito. Então vamos ouvir esses testemunhos para que você saiba que ele é o mesmo ontem e hoje e o será eternamente. Graças a Deus. Meu nome é Ellen, eu tenho 51 anos e eu sempre fui uma pessoa que tinha muitos problemas internos. Porém, achava que era normal. Procurava disfarçar, sempre tudo o que eu sentia eu procurava disfarçar, sendo uma pessoa extrovertida, alegre, animada. Mas à noite eu e o meu travesseiro sabíamos como realmente eu era. Então eu era uma pessoa muito triste, deprimida. Eu era uma pessoa nervosa, insegura. Eu tinha medo de andar sozinha, de estar sozinha. Era uma pessoa ciumenta, possessiva, agressiva, vingativa. Aquelas pessoas que não levam desaforo para casa. E sofria muito por conta disso. Não conseguia ser feliz nos meus relacionamentos. Com os meus pais também. Eu era uma pessoa bem agressiva. Teve uma vez que eu agredi fisicamente o meu pai, com as minhas irmãs. Eu sempre estava ali em contenda, com brigas e sempre provocava as minhas irmãs. Então eu não era feliz em momento nenhum. E uma amiga da minha irmã foi até a minha casa para convidar a minha irmã para ir à igreja. Como a minha irmã não estava, eu acabei atendendo ela. Aí conversamos um pouco e ela insistiu, me fez o convite e eu aceitei. Então foi num domingo pela manhã. Foi a primeira vez que eu coloquei os meus pés na Igreja Universal. Aquele dia eu fiquei assim, admirada com o que eu vi. Porque para mim, Deus era um coitado. Eu via Ele sangrando numa cruz. Sempre via Ele crucificado. E quando eu entrei na Igreja Universal, conforme a reunião foi acontecendo, eu vi um momento onde teve a busca do Espírito Santo. Eu via as pessoas relacionando com Deus, falando com Deus com tanta intimidade. Aquilo chamou a minha atenção. Falei, nossa, como que eles falam com Deus assim? Como se estivessem falando com uma pessoa que eles amam, que eles têm contato, que eles conhecem. Tem intimidade, né? De relacionamento. E aquilo me chamou muita atenção. E aquela noite, quando eu cheguei em casa, eu não fumei, eu não bebi. Eu me senti em paz. Dali eu comecei a participar das reuniões. E eu tive ali a minha libertação. Então, para mim, participar dessas reuniões me trouxe um equilíbrio emocional, físico e espiritual. Entendeu? Foi me preenchendo. E logo em seguida veio o jejum de Daniel, que foi onde fortaleceu a minha vida espiritual. Foi onde eu tive um encontro com Deus, fui batizada com o Espírito Santo. Então, eu me dediquei ainda mais na leitura da Bíblia. Selecionei alguns filmes que falavam da parte espiritual. Participei em várias reuniões. Aumentei, né? Antes eu vinha de segunda e terça. Aumentei as minhas vindas nas reuniões. Comecei a orar de madrugada. Jejuar. Tudo que me fortalecia, que fazia com que eu me aproximasse ainda mais de Deus. Que a minha vida é reflexo do jejum de Daniel. Hoje eu sou uma pessoa totalmente transformada. Não tenho mais aquele medo. Hoje eu sou uma pessoa alegre de verdade, né? Segura, tranquila. Tenho paz. Me amo. Tenho amor próprio. Amo o próximo. Sou bem casada. Sou feliz no meu casamento. Tenho uma filha de 12 anos maravilhosa. No meu trabalho. Hoje, nas conquistas. Em tudo. Eu tenho uma vida completa em todas as áreas. Mas o mais importante que eu tenho, que permanece em mim, que me dá essa fortaleza, que é o meu chão, o meu porto seguro, é a presença de Deus. É o Espírito Santo dentro de mim. Meu nome é Luana. Tenho 29 anos. Antes de chegar na igreja, eu era uma pessoa totalmente triste. E tudo que acontecia na minha vida, de errado, eu colocava a culpa na minha mãe. Eu era uma pessoa vingativa. Eu não gostava que alguém fizesse alguma coisa contra mim. Eu sempre procurava me vingar daquela pessoa. E eu não me sossegava enquanto isso não acontecesse. Um certo dia, eu cheguei a tomar remédios para tirar a minha vida. Eu achava que aquilo era a solução. Só que não aconteceu nada. E eu falava, poxa, eu sou tão ruim que nem a morte me quer. Mas um dia, eu recebi um convite. E aquele convite mudou a minha vida. Foi um convite para participar de uma das reuniões da igreja. E ao chegar naquele lugar, eu vi que tudo era diferente. Foi um lugar onde eu senti paz. Coisa que eu não sentia. Eu não sabia o que era paz. E nas reuniões, foram falando sobre o Espírito Santo. Então eu falava, eu quero saber o que é. E eu comecei a procurar saber. Eu ia nas reuniões. Tinha dias que eu ia à noite. Às vezes eu ia nas duas reuniões. Eu queria, eu tinha sede daquilo. Quando veio o jejum de Daniel, eu aproveitei. Eu falei, essa vai ser a chance. Então foi onde eu me lancei. No jejum de Daniel. E eu deixei de ver redes sociais. Eu não assistia mais TV. Eu só me envolvi com as coisas espirituais. E um certo dia, foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia que eu tive um encontro com Deus. Foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. Naquele dia, tudo mudou. Aquela menina triste, vazia, já era outra pessoa. Um sorriso que nunca saía, começou a ser natural. Então Deus me mudou. E aquilo ali me deixava tão feliz. Tão feliz, porque eu vi aquela oportunidade. Se eu tivesse deixado passar aquela oportunidade, talvez hoje eu não estaria aqui, feliz como eu estou. Então, eu me lancei. Eu me lancei. E hoje eu não perco um jejum de Daniel. Porque para mim, eu fico contando os dias. Quando vai começar. Hoje, eu sou totalmente realizada. Sou muito feliz. Tenho uma família linda. Sou uma ótima filha. Sou casada, muito bem casada. Tenho paz interior. Hoje, tudo mudou. Mas o mais importante, o meu maior tesouro, é o Espírito Santo. Tendo o desejo de conhecer a Deus, temos o desejo de andar com Ele. Assim como Enoque, Noé, Abraão e tantos outros heróis da fé. Andar com Deus é ter comunhão com Ele. Não podemos obter essa comunhão sem a separação do pecado. Deus é luz. E não podemos andar com Ele se estamos em trevas. Há obediência a Sua palavra. Com uma vida moldada por Ele, nos concede o privilégio de possuirmos a comunhão com Deus. E sermos verdadeiros heróis da fé. Se você tiver comunhão com Deus hoje e todos os dias de sua vida, poderá desfrutar da promessa para os vencedores. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. E andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Igreja Universal do Reino de Deus Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós estamos nos aproximando dos momentos finais da programação e eu quero aproveitar a oportunidade e convidá-los para esta quarta-feira, quando nós teremos aquela reunião à noite do noivo. Aqui no Templo de Salomão, eu estarei às oito da noite e, obviamente, estaremos focando, focando já o batismo com o Espírito Santo. Tá bom? Você é o nosso convidado. Templo de Salomão, aqui na Avenida Céus Garcia, número 605. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. O noivo está chegando avisado que o noivo há de vir. Que o noivo há de vir. Qualquer momento é o tempo de você partir. Vou subir nas alturas como o noivo encontra. Ouço o som das trombetas O meu nome a chamar Rede Aleluia A Rede da Família Vou subir nas alturas O meu noivo encontra Ouço o som das trombetas O meu nome a chama Mantém a chama acesa Não deixe o fogo se apagar Traga o óleo de reserva Ele pode tardar Ninguém sabe o momento Mas é certo dele vir Que doido a de mim Estejam todos preparados Pois o noivo vai surgir Vou subir nas alturas O meu noivo encontra Ouço o som das trombetas O meu noivo encontra O meu noivo encontra Ouço o som das trombetas O meu nome a chama Mantém a chama acesa Não deixe o fogo se apagar Traga o óleo de reserva Ele pode tardar Ninguém sabe o momento Ninguém sabe o momento O meu noivo encontra Vou subir nas alturas O meu noivo encontra O meu noivo encontra Ouço o som das trombetas Ouço o som das trombetas O meu noivo encontra Irei morar E por toda a eternidade Rede Aleluia Nenhum cristão pode se considerar completo Se as suas experiências com Deus se resumem apenas em bênçãos materiais alcançadas E um relacionamento superficial com ele Por isso, o jejum de Daniel Já começou Durante 21 dias, vamos nos desligar de toda informação e entretenimento secular E voltar os nossos pensamentos e todas as nossas forças Para estreitar o nosso relacionamento com Deus Será a oportunidade de você ser batizado com o Espírito Santo Ser renovado e ter experiências novas e maiores com ele Pensando nisso, nós do Univer Video Preparamos para esses 21 dias Mensagens e filmes Vigorosamente selecionados para seu avivamento espiritual Além disso, você poderá também acompanhar ao vivo Todos os dias As reuniões diretamente do Templo de Salomão Baixe agora mesmo o aplicativo Ou acesse o endereço Univervideo.com E aproveite a promoção especial do jejum de Daniel Por apenas R$ 9,90 no primeiro mês Sendo que os primeiros 7 dias são de graça Univer Video O Alimento Diário O Alimento Diário O Alimento Diário Para a Sua Fé Vigorosamente selecionados para seu avivamento espiritual Alimento Diário Obrigado.